Semana 5 da NFL chegando e hoje vamos falar dos 5 melhores jogos que você vai ver nos canais ESPN nessa rodada, uma rodada que promete, eu estou muito ansioso para ver o CJ Strout, como que ele joga contra o Atlanta Falcons fora de casa, Atlanta tem uma das melhores defesas da liga em jadas cedidas, a sétima melhor, CJ Strout ainda não foi interceptado, 6 touchdowns, nenhuma interceptação, tem sido o melhor calouro da NFL na posição de quarterback, por outro lado, o Bryce Young, que foi o primeiro jogador selecionado no último draft, ainda não conseguiu uma vitória, os Panthers enfrentam o Detroit Lions fora de casa, você sabe que no ano passado, na semana 16, os Panthers tiveram 320 jadas terrestres, que foi a melhor marca da história da franquia numa vitória contra os Lions, só que essa defesa de Detroit é completamente diferente, né, os Lions tem uma defesa e um ataque aí entre os 10 melhores da liga, então vai ser muito difícil o Carolina conseguir a sua primeira vitória aí na temporada, né, o Cincinnati Bengals será que cai para 1 e 4? Que coisa inacreditável, né, enfrentando o Arizona Cardinals, que a gente sabe, não é um grande time, mas tem sido melhor do que a gente esperava, tá, e já venceu o Dallas Cowboys em casa nessa temporada, Dallas Cowboys, a gente vai falar dos Cowboys daqui a pouquinho, mas assim, os Cardinals atropelaram o Dallas correndo muito bem com a bola, tá, então eu não sei se vai ser uma vitória fácil aí para a Cincinnati, que nesse momento, por incrível que pareça, tem o pior ataque da NFL, né, por falar em pior ataque, não é o pior ataque, mas o Zach Wilson estava jogando como o pior, o segundo pior quarterback aí da NFL, antes de ter um ótimo jogo contra o Kansas City Chiefs, sim, ele teve um turnover aí no quarto período que custou caro, mas de um modo geral, ele jogou melhor que o Patrick Mahomes na derrota por apenas 3 pontos, né, então agora o time enfrenta o Denver Broncos fora de casa, né, eu tô ansioso para ver Denver voltando de uma vitória, né, conseguir uma vitória contra o Chicago na última rodada, voltando para casa agora, né, depois de perder 70-20 para Miami, aí deu a volta por cima contra os Bears, mas como que os Broncos agora vão se portar em casa depois de uma vitória, e como que o Zach Wilson, que não tem sido nada consistente em sua carreira, joga contra uma defesa que vem sofrendo bastante nessa temporada, alguns destaques aqui bem interessantes, eu também tô ansioso para ver os Patriots contra o New Orleans Saints, né, a partida acontecendo lá em New England, New England com várias lesões, Matthew Judon, Christian Gonzalez, desfalcando o time, né, são duas linhas ofensivas que vem sofrendo nessa temporada, mas eu acho que mesmo com as lesões, New England ainda vai jogar bem defensivamente, e enfrenta um ataque que, com o Derek Carr, produziu apenas quatro touchdowns nessa temporada, e por outro lado, será que o Mac Jones consegue produzir alguma coisa ofensivamente para New England? São coisas para a gente ficar de olho aqui nessa rodada, mas eu queria destacar cinco partidas, começando com o Buffalo Bills enfrentando o Jacksonville Jaguars, a partida acontecendo lá em Londres, É interessante porque os Jaguars jogaram em Londres também na semana passada, tá, e ganharam do Atlanta Falcons, então eles ficaram lá em Londres, que para mim é uma bela de uma vantagem, se se acostuma lá com o fuso horário e tudo mais, e o Buffalo Bills vem de uma vitória enorme contra o Miami Dolphins, vencendo por 28 pontos. A última vez que essas equipes enfrentaram, foi um placar de 9x6 Jacksonville, com uma zebra monumental naquela partida, com um grande desempenho de Josh Allen, exatamente, tem um Josh Allen na defesa do Jacksonville Jaguars, que é muito bom, e ele foi um terror na vida do Josh Allen, quarterback do Buffalo Bills, que falou que está com medo aí desse Allen, que tem seis sacks nessa temporada, e jogando bem demais, né, então, eu acho que vai ser um duelo muito interessante para a gente ficar de olho, uma coisa que me chama a atenção nessa partida, é a linha ofensiva do Jacksonville Jaguars, que na semana passada contra a Atlanta, protegeu melhor o seu quarterback, mas o Trevor Lawrence foi muito pressionado nos três primeiros jogos, e a defesa dos Bills sacou o Tua Tango Vailoa quatro vezes, aí na última rodada, conseguiu chegar no Tua, conseguiu pressioná-lo, e eu acho que vai ser um teste muito interessante aí, para a linha ofensiva de Jacksonville, que precisa dar tempo aí para o Trevor Lawrence lançar a bola, a defesa dos Bills está simplesmente voando, eu acho que vai ser um jogaço, né, Trevor Lawrence e o Josh Allen, para mim, são dois quarterbacks que ficam entre os dez melhores aí da NFL, então a NFL está sempre querendo expandir internacionalmente, né, e mostrar o seu produto aí fora dos Estados Unidos, bom, eu acho que esse jogo vai agradar a Liga, porque eu acho que vai ser um belíssimo confronto entre os Bills e os Jaguars. O Baltimore Ravens enfrenta o Pittsburgh Steelers, a partida acontecendo lá em Pittsburgh. Bom, o ataque dos Steelers simplesmente não consegue engrenar, né, só jogo ruim do ataque dos Steelers nessa temporada, enfrentando um time que tem lidado com várias lesões, né, parece que é sempre a mesma coisa que o Baltimore Ravens também, né, aqui nesses primeiros quatro jogos, mas na semana passada, e eu sei que o Deshawn Watson não jogou isso, teve um peso gigantesco no resultado do jogo, né, mas 28x3 em cima do Cleveland Browns, três interceptações em cima do Dorian Thompson Robinson, né, o calouro quarterback aí de Cleveland, agora os Ravens tentam ir pra 3x0 fora de casa dentro da divisão, isso é muito difícil, terminar uma temporada invicto dentro de sua divisão fora de casa, né, então já venceram o Cincinnati Bengals, né, amassaram o Cleveland Browns, e agora jogam lá em Pittsburgh, e eu tô ansioso pra ver o que vai acontecer lá, porque o Kenny Pickett é dúvida pro jogo, será que vai ser o Mitch Trubisky, as equipes enfrentaram na temporada regular, no ano passado, na semana 14, com o Trubisky jogando, e foram três interceptações do Trubisky naquele jogo, né, então, e os Ravens parece que estão ficando mais saudáveis, né, o Marlon Humphrey pode voltar pra essa partida, Marcus Williams também, dois jogadores importantes aí na secundária, e o Lamar Jackson tá jogando bem, jogou sem o Rashad Bateman aí na semana passada, o Del Beckham Jr. machucado, então, mesmo assim, os Ravens foram lá e conseguiram uma vitória expressiva contra o Cleveland Browns, e Pittsburgh precisa vencer, cara, né, assim, eu sei que os Steelers ganharam dos Raiders, e também ganharam em casa dos Browns, mas assim, não foram vitórias que realmente convenceram, e o ataque, como eu disse, tem uma, duas big plays aí na temporada, né, um passe em profundidade lá contra a Cleveland, por George Pickens, e também outro por Calvin Austin, contra os Raiders, mas tirando essas duas jogadas, a gente não tem visto quase nada do ataque do Pittsburgh Steelers, enfrentando John Harbaugh, belíssimo treinador, acho que vai ser um jogaço, os Steelers venceram cinco dos últimos seis confrontos. Minnesota vai ter os Chiefs contra o Minnesota Vikings, Bom, o Minnesota vem de uma vitória, né, mas, cara, agora enfrentando os Chiefs, também pode cair pra um e quatro, tá, venceu o Carolina Panthers aí na última rodada, mas também não convenceu, né, uma vitória fora de casa, maravilha, né, a defesa cedeu apenas 13 pontos, mas agora o confronto é contra o Mahomes, que não jogou muito bem no último jogo, é raro a gente ver o Mahomes jogando mal em duas partidas consecutivas, e uma coisa muito interessante nessa partida, é o duelo dos Blitz do Minnesota, né, quando o time gosta de mandar mais do que quatro jogadores pra cima do quarterback, aí você deixa a sua cobertura um pouquinho mais comprometida, né, é os Blitz dos Vikings contra o Patrick Mahomes, Patrick Mahomes tem sido o melhor jogador contra o Blitz na NFL, melhor quarterback desde 2020, e ninguém manda mais Blitz que o Minnesota Vikings, né, o Brian Flores, que é o coordenador defensivo, foi treinador do Miami Dolphins, e ele só mandava Blitz, né, então essa é a defesa aí do Brian Flores, né, enfrentando aí o Patrick Mahomes, você arrisca muito com o Blitz, se for queimado, aí você pode sofrer com muitas big plays, né, então é uma chance também pro Kirk Cousins, que é considerado um bom quarterback, é um bom quarterback, né, mas assim, chega a nos pôr uma vitória na pós-temporada, na carreira, né, tem muito a provar ainda, mesmo aos 35 anos, na minha visão, aí o Kirk Cousins, então ele enfrenta aí o Patrick Mahomes, o Minnesota não pode cair pra 1 e 4, precisa vencer, tá, é quase um jogo de vida ou morte, se a gente olhar na história da NFL, times começam 1 e 4, raramente vão pra pós-temporada, então vamos ver o que acontece, tá, vamos ver como o Minnesota Vikings se porta nesse jogo realmente imperdível. Em São Francisco, os 49ers recebem o Dallas Cowboys, Dallas Football, jogaço, hein, as equipes se enfrentaram nos playoffs do ano passado, e os 49ers venceram, com uma grande atuação de sua defesa, o Brockport não foi um espetáculo naquele jogo, foi 19x12 o placar final, quem foi ruim foi o Dak Preskar, que teve algumas interceptações absolutamente terríveis, e o Dak Preskar a gente sabe, né, quer dizer, jogou bem contra a New England, mas jogou muito, muito mal contra o Arizona, aí jogou bem contra os Jets, então assim, é, altos e baixos aqui com o Dak Preskar, aí quando você enfrenta a defesa do San Francisco 49ers, você tem que jogar bem por 60 minutos, né, que não tem sido o caso aí do Dak Preskar contra a equipe de San Francisco, então, eu tô muito intrigado com várias coisas aqui nesse jogo, é o jogo da rodada, tá, uma coisa que me chama atenção, a defesa dos 49ers marca muito em zona, e o Dak Preskar tem tido muitos problemas contra a marcação em zona aí de San Francisco, é difícil você lançar a bola no meio do campo com os linebackers que são tão ativos, e aí você tem uma linha defensiva que pressiona bem o quarterback, né, então vamos ver se os Cowboys conseguem pelo menos correr um pouquinho com a bola pra deixar o Dak Preskar em situações mais favoráveis, aí, do outro lado, também a defesa dos Cowboys, cara, ninguém pressiona mais o quarterback que a defesa aí do Dallas, então o Brock Purdy tem tido pouquíssimos jogos, pouquíssimos snaps, jogadas mesmo na carreira, em que o seu time tava atrás do placar no segundo tempo, tá, no ano passado foram 25 snaps com o seu time atrás no segundo tempo, então geralmente ele trabalha com uma vantagem, né, então aí fica muito mais fácil, é, mas assim, mesmo assim, o Brock Purdy, ele é capaz, eu acho, de levar um time à vitória, de ser o motivo de uma vitória, é que a gente ainda não tem visto isso, será que a gente vai ter uma oportunidade de ver o Brock Purdy vencendo esse jogo pra equipe de San Francisco, se ele ficar atrás do placar, ele consegue levar sua equipe à vitória somente lançando a bola, porque assim, São Francisco tem uma grande defesa, tem um ótimo ataque terrestre, é pra mim a melhor situação possível para um quarterback, e outra coisa que os 49ers fazem, eles adoram os passes curtos, jardas depois da recepção, é o melhor time em jardas depois da recepção, na NFL, tá, e o Dallas tem sofrido na esquisito, a defesa do Dallas é a terceira pior, permitindo jardas depois da recepção, então, Dibble, Samuel, Brennan e Ayukes são uma verdadeira tonelada, vai ser muito interessante esse jogo, e que tá alguns passes em profundidade, a defesa do San Francisco tá um pouquinho suscetível, foi no ano passado, contra o passe em profundidade, e a gente sabe que os Cowboys tem armas aí no ataque, especialmente com o City Lamb, que é um dos melhores wide receivers da liga, eu acho que vai ser um jogaço lá em San Francisco, e aí finalmente os Packers, enfrentando os Raiders, lá em Las Vegas, Devontae Adams, encarando a sua velha equipe, né, muito interessante, aí o Jordan Love, enfrentando o Max Crosby, né, que é um dos melhores defensores aí da liga, os Packers tiveram problemas pra proteger o seu quarterback no último jogo, mas nas três primeiras partidas foram muito bem nesse quesito, então, qual linha ofensiva aí de Green Bay, que tá baleada, vai aparecer nesse jogo, isso daí pode ser algo determinante, outra coisa, Jimmy Garoppolo volta depois de perder o jogo da semana passada, né, tava fora por causa de concussão, jogando de novo no horário nobre aqui, né, os Raiders já perderam uma vez no horário nobre, será que vão sofrer mais uma derrota? Então, também é uma chance aqui do Jordan Love, que jogou no horário nobre na semana passada, quinta-feira, é, mostrar o seu talento, eu achei que ele foi ok nos três primeiros jogos, sólido, mas na semana passada começou muito mal, tá, então são duas equipes que vem começando mal os jogos, vamos ver quem começa melhor aqui nessa partida, pode ser até determinante pro resultado do jogo.